Você diz que me dá casa e comida Boa vida e dinheiro pra gastar O que é que há, minha gente, o que é que há? Tanta bondade que me faz desconfiar Laranja madura, na beira da estrada Tá bichada, Zé, ou tem marébola no pé? Laranja madura, na beira da estrada Tá bichada, Zé, ou tem marébola no pé? Santo que vê muita esmola na sua sacola Desconfia e não faz milagre não Gosto da Maria Rosa, mas quem me dá prosa É Rosa Maria Vejam só que confusão Laranja madura, na beira da estrada Tá bichada, Zé, ou tem marébola no pé? Laranja madura, na beira da estrada Tá bichada, Zé, ou tem marébola no pé?